Eu vou aqui, Getro. Ok, agora o do Charlie Papa 1, Alfa Alfa. Eu vou atender você aí, Getro. É Bacayeto 3, Papa Azul, my name is Barbosa, Charlie Papa 1, Alfa Alfa. Confirmente, contate-se QRZ, ok? Confira lá com a Bolívia, o contato com a nossa station, ok? Vai frente, é Bacayeto 3, Papa Azul, Charlie Papa 1, Delta Azul, Green, Bolívia. Confirmando contato com Charlie Papa 1, Alfa Alfa. É o grupo de Radio Club LASPA, ok? É 59, Mar 73, 73, ok? This guy's in Brazil. That's his call sign. That's where he's at. And that's what he looks like. Ha ha ha! Cool!